Pra quem que interessa a gente dividir tanto as mulheres nesse momento? O que vocês acham? Eu acho que é pro opressor, né? Pro machismo. Essa é uma situação, né? Normal. Desde que eu nasci, eu vivo num sistema altamente machista. O fato de você tentar modificar essa história, né? Pra que tudo possa correr da melhor forma pra ambos os lados, tanto pros homens quanto pras mulheres, é uma revolução, né? Eu concordo muito com a Manuela, quando ela diz que eu não sei se é a maioria mesmo, se tá tão dividido assim, se tá tão rachado assim. Eu acho que tão dando voz a um outro lado, porque é interessante polemizar sobre a questão. E assim, um movimento que, cara, anda muito minimamente a cada dia. Cara, tá tão lento esse movimento ainda. E atrasar isso mais um pouco. Então quem ganha com isso é o opressor, é o sistema machista que a gente tá acostumado, só que não... É quem quer que as coisas continuem exatamente como elas estão, né? É porque dá um trabalho, né? Você tirar as coisas do lugar que estão. São pequenas revoluções, assim. A gente... E é natural que demora um tempo pra se explicar o que é. Demora um tempo pra que tenha empatia, inclusive, do lado do opressor, que talvez nem esteja entendendo. E às vezes até concorde com a gente. Você entende? Não existe um muito feminista. Não existe ainda um muito feminista. O que é ser muito feminista, né, gente? A nossa parcela ainda de compreensão é tão pequena. O quanto que a gente caminha ainda é tão pouco que eu acho que não existe um muito em relação ao feminismo ainda. Pode ser que um dia, né, quem sabe? Pode ser que um dia vocês... Mas agora, além de não ser exagerado, ainda é pouco, né? Ainda são os primeiros passos. É, eu acho que esse passo em relação à igualdade... A igualdade não é muito pra nenhum lado. Sim, sim. Então não existe muito feminista. Você tava falando... As pessoas acham, muitas vezes, que o feminismo é o contrário do machismo. E é claro que não. O feminismo, ele quer a igualdade. Tem uma frase que eu não sei de quem é, que é a seguinte. O machismo levado ao extremo mata. O feminismo levado ao extremo salva vidas.